Show, e essa é pesada, hein? Essa é pesada. Ó, tá pranchando. Ó o tamanho do pranchão. Tá na outra. Passaguá, Passaguá. Passaguá, Passaguá. Passaguá que a linha é fina. Passaguá. Hã? Quer filmar pra nós? Filma pra nós, faz favor. Faça alguma coisa? Aí sim. Aí galera. Aí sim, mostra pra cá, Niu. Aí moleque. Vamos abaixar o nível desse mar. Show. Bora.